A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. O alvo desta vez foi o parlamentar Francisco Júnior, do Democratas. Documentos foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. Os policiais ficaram por mais de uma hora no gabinete do vereador Francisco Júnior, do Democratas. Eles recolheram vários documentos e todo o material foi levado para a sede da Polícia Federal em Rio Preto. A ação foi para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Eleitoral, que investiga irregularidades na prestação de contas da campanha do ano passado do vereador. O vereador é investigado em dois inquéritos, além de compras de votos. Júnior também teria sido um dos responsáveis pelo desvio do pagamento do Bolsa Atleta. Ele era o secretário de esportes na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Há indícios de que pessoas que não fazem parte do setor de esportes tenham recebido valores de até R$ 2 mil por mês. Além da Polícia Federal, a Câmara, Ministério Público e o Tribunal de Contas investigam irregularidades na concessão do benefício, que de janeiro a setembro de 2016 havia consumido mais de 7 milhões dos cofres públicos. Este ano é a primeira vez que a Polícia Federal faz buscas na Câmara. No ano passado, a polícia fez apreensões nos gabinetes de outros vereadores. Fábio Marcondes, do PR, foi o primeiro alvo da Polícia Federal. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador. Uma lista com nomes de pessoas que supostamente foram beneficiadas em troca de votos foi apreendida. Depois, a Polícia Federal voltou à Câmara para cumprir outro mandado, desta vez contra o vereador Maurinho Ribeiro, do PCdoB. De acordo com a polícia, o vereador teria distribuído o vale combustível para quem adesivasse o carro com propaganda dele. Jean Dornelas, do PRB, também foi investigado por suposta compra de votos. Nós falamos com a assessoria do vereador, mas ele preferiu não se manifestar sobre o caso. E aí